Já cheguei! Ufa! Tô cansado! Alô, Charlie! Oi, querida! Você sabe, Charlie? Saiu o retrato das crianças no jornal da escola. Escute isso. Charlie, o urso Junior foi eleito chefe da torcida. E Suzy, o urso, será a nova baliza na banda da escola. Não é uma beleza, Charlie? Sim, querida. Parece. Coquedinho entafou. Coquedinho, quer ver o girar a baliza? Quero sim, meu bem. Oi! Você quebrou a baliza! Mamãe, papai quebrou a baliza! Eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Quando é que você vai controlar o seu gênio? Puxa vida, essas coisas só acontecem comigo. Rá, rá, tí, rá! Vão levar tanta bola. Vai precisar de uma sacola. Vão precisar de uma sacola. Vão precisar de uma sacola pra levar tanta bola. E, gol! Deixa eu ver como saiu. Rá, rá, tí, rá! Vai precisar de uma sacola pra levar tanta bola. Vão precisar de uma sacola pra levar tanta bola. Vão... Há! Há! Que dá esse negócio aki? Moc! Pus! 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 Oh, oh, um, dois, três, esse outro time já é freguês. Nossa turma é da pesada, viva a nossa... Pare, pare. Viva a nossa bolsa. Pare, pare. Charlie, pare com essa gritaria. Você está incomodando toda a vizinhança. Eu? Mas eu não estava... Eu vi, não vá para a Copa, meu Júnior. Eu vi. Oh, meu Deus, isso já deu para me aborrecer. Júnior, tire-me daqui. Já vou, pai. Tô indo. Olha o que você fez. Vamos, tire essa coisa de mim. Júnior, faça alguma coisa. Para deixar, pai. Que tal esse hi-fi louco? Agora, tire-me daqui. Charlie, o que está fazendo com o Júnior? Tire-me daqui. Quando é que você vai controlar o seu gênio? Não, mas querida, eu não fiz nada. Droga. Agora, vamos ver se eu tenho um pouco de paz e sossego. Só comigo que acontece isso. Suzy, livre-se desse negócio. Suzy, livre-se desse negócio. Suzy, livre-se desse negócio. A cidade é uma gruieira. Suzy, livre-se desse negócio. Ah, 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 ah!